Tentativa de homicídio em Joinville. Felipe Croix conta como foi esta tentativa. Bota no ar. Foi na noite de sábado, por volta das nove e meia, que essa tentativa de homicídio foi registrada na zona leste da cidade de Joinville. A vítima foi uma mulher que conduzia essa motocicleta, que estava com a documentação atrasada. Guarnições da polícia militar foram acionadas ao local por testemunhas que ouviram os tiros e ligaram ao 190. A vítima é moradora do bairro Espinheiros, zona leste da cidade de Joinville, e na noite de sábado teria sido chamada até o bairro Comaz, aquela localidade conhecida como Vila Paranaense, para conversar com uma amiga. Ela pegou uma motocicleta emprestada e vinha aqui por essa rua, Rua Agostinho dos Santos, no bairro Comaz. E quando chegou aqui nesse trecho, bem em frente a esse ponto de ônibus, dois homens chegaram perto dela e efetuaram vários disparos, pelo menos seis tiros. A motocicleta que ela estava conduzindo acabou caindo aqui no local e ela correu nessa direção, até uma casa que fica logo ali à frente onde está a outra viatura, pediu socorro e equipes dos paramédicos da polícia militar estiveram aqui, prestaram os primeiros atendimentos para ela e a conduziram até o Hospital Municipal São José, aqui de Joinville. A vítima foi identificada como Talira Correia Terra, de 27 anos. Ela não tinha antecedentes criminais, porém, segundo familiares, era usuária de entorpecentes. E pode ter sido essa a motivação do crime. A polícia militar fez rondas, mas até o fechamento dessa reportagem, os autores do crime não haviam sido localizados. Foi constatada uma motocicleta Honda Biscaída, daí foi levantada informações que uma feminina estava transitando com essa moto, veio uma pessoa, efetou alguns disparos nela, ela tentou se evadir, entrou numa residência, o masculino que atirou nela ainda foi atrás e efetou mais um disparo nela lá dentro da residência, tem marca de tiro e sangue no local. Aí veio a nossa ambulância, a ASU, e fez o resgate dela até o Hospital São José, estava com um tiro no tórax e um tiro a princípio de raspão no rosto. Equipes do IGP de Joinville foram acionadas ao local e recolheram as cápsulas encontradas. Agentes da Polícia Civil colheram os primeiros depoimentos de testemunhas. E agora a investigação fica a cargo da Delegacia de Homicídios de Joinville. Denúncias que possam levar os autores desse crime podem ser feitas de forma anônima pelo 181 da Polícia Civil ou pela página do Facebook da Delegacia de Homicídios de Joinville.